Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo da metade do coco em crochê, tá? Usando, utilizando a técnica aqui amigurumi, vou trabalhar aqui em carreira circular, tá? Os materiais eu estarei colocando na descrição do vídeo, tá bom? Esse aqui é o tamanho que eu utilizo para o pano de prato com aplicação de frutas. Eu já tenho ele gravado aqui no canal todo, tá? Eu tenho ele no modelo de cenoura e no modelo de morango, porque o scry, ele muda, ele varia, tá? Esse aqui é um modelo do scry, o outro é outro modelo de scry, mas o ponto aqui, o finalzinho, é o mesmo que eu utilizo, tá bom? É, o que mais? Então, esse tamanho aqui é o ideal, utilizo três, tá? Ideal para esse modelo que eu faço de pano de prato. Então, o passo a passo do pano de prato eu já tenho gravado aqui no canal, não há necessidade de eu repetir, a única coisa que eu vou passando para vocês no decorrer do tempo é as aplicações, tá bom? Então, que Deus abençoe as mãos, as produções e as vendas de todos. Vamos dar início agora ao passo a passo. Com a linha marrom e agulha de dois milímetros, eu vou fazer aqui o anel mágico. Dentro desse anel mágico aqui, eu vou fazer dez pontos baixos. Opa. Essa aqui não conta porque foi só para prender a linha, tá? Então, vou fazer dez pontos baixos. Um, dois, três. Feito aqui dez pontos baixos, eu vou puxar um pouquinho só. Venho aqui no primeiro ponto baixo e já vou iniciar a segunda carreira. Eu vou dobrar os meus pontos. Então, aqui no primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo, marco e mais um ponto baixo no mesmo ponto de baixo. Nessa carreira, eu vou ficar com vinte pontos baixos, tá? Então, dois em cada ponto de base. Fiz aqui vinte pontos baixos, já puxei bem o anel mágico, já arrematei essa linha para não atrapalhar nas próximas carreiras. Tirei o marcador no primeiro, vou fazer um ponto baixo. Eu vou marcar aqui. No próximo, eu vou fazer um aumento. No próximo, um sozinho. E no próximo, dois juntos, tá? Nessa carreira, eu vou ficar com trinta pontos baixos. Um sozinho e dois juntos, um sozinho e dois juntos. Terminei aqui os trinta pontos baixos, vou tirar aqui o meu marcador. Faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto, já marco. Agora, eu vou trabalhar cinco carreiras de ponto sobre ponto, tá? Cinco carreiras com trinta pontos baixos, cada carreira que ele vai começar a fechar. Se vocês quiserem um coco menor, só diminuiu a quantidade de pontos, tanto no início, como na segunda e na terceira carreira, tá bom? Então, ponto sobre ponto, só isso. Trabalhando em carreira circular, cinco carreirinhas. Contando com a partir da base, nós vamos ficar com oito carreiras, tá? Contando a partir da primeira carreira, tá bom? Então, chegou aqui, faz um ponto baixo e faz a sequência, tá? Eu vou fazer o meu e já retorno. Terminei aqui as oito carreiras, cinco de ponto sobre ponto, aí eu venho aqui no próximo pontinho, já tirei o marcador daqui, venho no próximo ponto, joga essa argolinha aqui que eu puxei lá pra trás, eu vou dar uma largada. Aqui eu cortei a linha, mas vocês não precisam cortar não, tá? Vou passar aqui, ó, deu uma largada, vou passar por dentro e aqui eu puxo, tá? Só pra fazer o fechamento bem bonitinho, aí o que eu venho no próximo ponto aqui foi onde eu puxei. No ponto anterior, tá? Eu venho, puxei aqui a minha linha e vou fazer aqui 14 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, fiz 14 correntinhas, ficou um pedacinho aqui só pra poder amarrar lá no pano de prato, tá bom? Agora vamos fazer a parte branca. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, antes que eu me esqueça. Mas no finalzinho eu vou mostrar o outro pano que eu fiz também, que eu tenho a frutinha gravada aqui no canal, tá? Então esse aqui eu utilizei o natural, o branco, E por último eu finalizei com o marronzinho mesclado. O marronzinho, eu não tenho a numeração dele, mas é o tex 295, tá? Todos eles no tex 295. O marronzinho mesclado. Eu acho que ficou bem legal com... Combinando, né? Com o corpo. Com o branco, eu vou fazer basicamente a quase mesma coisa que eu fiz no marrom. Só que eu vou diminuir um ponto já no início. No outro eu fiz dez pontos baixos, esse eu vou fazer nove. Vou dobrar 18 e depois eu vou fazer um e um aumento, um e um aumento. E depois ao invés de quatro carreiras, de cinco carreiras, eu vou fazer quatro carreiras. Um e dois, porque ele tem que ficar um ponto menor. Faço anel mágico. Esse aqui é tex 295 também, no branco, tá? Aprendi aqui a minha linha, tá? Aqui eu vou fazer nove pontos baixos. Nove, tá? Trabalhando em carreiras circulares também, utilizando o marcador de pontos. Feito aqui os nove pontos baixos, eu vou aqui no primeiro ponto e já marco. Faço um ponto baixo e já marco. Vou fazer mais um ponto baixo aqui dentro. E no próximo, dois pontos. No próximo, dois pontos. Eu tô dobrando os meus pontos, tá? Então, se eu tinha nove, eu vou ficar com 18. Então, eu vou fazer meus 18 pontos baixos. Vou aproveitar, vou fechar e já arrematar esse pedaço de linha. Feito aqui meus 18 pontos baixos. Eu venho aqui no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Já marco aqui. Nesse aqui, eu vou trabalhar um e um aumento. Até o finalzinho da minha carreira, tá? Um ponto sozinho. Aqui fiz um ponto sozinho. No segundo, dois pontos juntos. Um sozinho e dois juntos. Eu já fechei aqui o anel mágico e já arrematei aqui. Fiquei aqui com 27 pontos baixos. Já tirei o marcador aqui. Faço um ponto baixo. Agora, vão ser carreiras de ponto sobre ponto. Então, quatro carreiras com 27 pontos baixos cada carreira, tá? No final, contando a parte da base, eu vou ficar com sete carreiras, tá bom? Então, ponto sobre ponto. Totalizando 27 pontos baixos cada carreira. Chegou aqui da sequência, tá? Carreiras circulares. Prontinho. Cheguei no finalzinho da minha carreira aqui. Fiquei aqui com sete carreiras, contando a parte da base. Quatro carreiras de ponto sobre ponto. Eu já cortei minha linha aqui pra fazer o fechamento. Tá? Puxar. Eu vou vir aqui no ponto seguinte. Puxo a minha linha. Aí, venho aqui nesse pontinho anterior. E vou pegar ele por dentro. Pronto. Tá fechado já. Fechamento bem legalzinho, tá? Aqui. Depois é só amarrar aqui por dentro. E o acabamento ficou bonitinho. Eu dei uns dois nozinhos aqui por dentro, mas também vai ficar colado. Não tem problema. Tá? Mas ficou perfeitinho aqui, ó. O acabamentinho dele. Então, é só colar. Agora, colocar um por dentro do outro. Tá? Puxar bem essa parte marronzinha aqui. E fazer a colagem. Pronto. O coquinho já tá prontinho. Tem que ficar rentinho mesmo, assim. Tá? Dessa forma. Aqui. Tá bom? Então, só fazer a colagem. Que a metade do coquinho já está pronta, tá? Então, a gente pode fazer imã de geladeira. Se for fazer imã de geladeira, faz esse mesmo fechamento aqui do marrom. Da mesma forma que eu fiz o fechamento do branco, tá? Se for fazer chaveiro, pode fazer esse cordãozinho aqui, tá? E dar um nozinho nessa pontinha aqui. Um nozinho bem reforçado pra fazer chaveirinho. Tá bom? Vou botar, fazer como imã. Só colocar aqui um pedacinho de imã aqui. Só fazer imã de geladeira. Tá? Então, o que que eu quero mostrar pra vocês? Esse aqui foi um pedido de uma cliente lá do Helocet. Ela pediu 30 panos de prato com aplicação de frutas. Então, ela me pediu variadas. Então, tem alguns que eu não tenho gravado aqui no canal. Outros eu tenho gravado aqui no canal. Que nem esse maracujá aberto aqui. Eu já tenho gravado aqui no canal, tá? Então, aqui eu fiz assim. O cru, o square aqui iniciando com o natural, né? Tex 295. No maracujá eu utilizo duas tonalidades de amarelo diferente. Esse aqui é aquele amarelão mesmo, amarelo ouro. E o de fora é o amarelo mais clarinho, tá? E uma carreirinha aqui. É da mesma forma que eu fiz esse aqui. Porém, nesse amarelão aqui, que é a parte de dentro, que seria esse branco. Mas eu tenho gravado aqui no canal, tá? A última carreira eu faço em branco. A última carreirinha eu faço em branco. É as miçanguinhas, né? Pequenininha preta. Que é simbolizando a sementinha do maracujá. Então, aqui ficou assim, ó. Natural. O amarelo de fora. Daqui é a casquinha do maracujá. Eu fiz aqui a segunda carreira, né? E a última, eu utilizei o mesmo mesclado que eu utilizei no pano de prato do coco. O mesmo mesclado eu aproveitei porque eu achei que ficou bem legal, tá? Do mesmo do coco, esse mesmo mescladinho aqui de marrom com begezinho, eu utilizei aqui no maracujá. Ficou muito bonito esse pano. Então, eles estão todos embaladinhos porque eu tô preparando, embalando, que é pra não sujar. Porque ainda tem mais ainda, eu ainda tenho que preparar, eu já preparei 15, eu tenho que preparar mais 15 agora. Tá? Então, à medida que eu for preparando, eu vou embalar e vou trazendo a frutinha pra vocês, tá? Fruta, legumes. Eu vou trazer o passo a passo pra vocês, tá? Mostrando pra vocês o passo a passo, tá bom? Então, esse aqui eu já tenho gravado, mas aqui eu já dei a dica de como aplicar, como que eu fiz aqui as cores que eu utilizei, tá? Já é uma ideia. É, sempre eu coloco três, se der pra colocar, eu coloco três, não coloco dois não, três tá legal. Tá? A gente usa bem pouquinho material, então, vale a pena eu colocar três. Tá bom? Então, não vou mostrar a colagem porque é super fácil, eu utilizo cola quente, tá? É só ir virando, vocês vão segurar aqui, aí vocês vão fazer, ó. Vira assim, vai passando cola quente, vai virando, vai posicionando, passa um pouquinho de cola. Se sobrar um pouquinho de cola aqui, vazar um pouquinho de cola, é só pegar o ferro e passa. Normalmente, depois que eu monto o pano de prato, eu venho com o ferro não muito quente, tá? Passo assim, ó, bem por cima deles, porque o vestígio que tiver de cola aqui, ele vai derretendo e vai se espalhando. Então, eu passo, passo o pano todo e aqui por cima eu passo o ferro, tá bom? Então, espero que todos tenham gostado. Se sim, peço que se puderem, se inscrevam no meu canal, curtem, compartilhem, divulguem nos grupos, tá? Compartilhem com os amigos, com as amigas. Até um próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem com Deus.